Agora com o Voltaren Emulgelex, esqueças dores nas articulações. Com sua forma altamente concentrada, atua profundamente na área inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descubra a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Voltaren Emulgelex, 12 horas de alívio da dor. Voltaren. Alegria do movimento. Abrimos este Fala Portugal com imagens exclusivas do mau estado de algumas esquadras da PSP na zona de Lisboa. Locais degradados e sem condições, onde dezenas de agentes da PSP trabalham todos os dias. São imagens impressionantes do mau estado de algumas esquadras da PSP em Lisboa. Esquadras que deviam ser um espelho de uma instituição de referência e que acabam por estar assim abertas ao público. É o caso da esquadra da PSP em Arroios. Tem um efetivo de cerca de 30 agentes que diariamente trabalham nestas condições. Paredes com infiltrações de água, corredores e casas de banho degradados. Locais que são vistos diariamente pelos cidadãos que, por exemplo, se deslocam à esquadra para apresentar uma queixa. Questionado pela TV Record, o Ministério da Administração Interna diz que, neste caso em particular, está prevista a desativação tanto desta esquadra em Arroios como da esquadra de Alcântara e a abertura de um novo espaço que congregue estas duas esquadras. Mas, e segundo o Ministério, ainda não foi encontrada uma instalação adequada para o fazer. Enquanto isso, estes cerca de 30 profissionais da PSP vão continuar a trabalhar nestas condições. Mas esta é apenas uma das dezenas de esquadras que se encontram em mau estado. A TV Record teve também acesso exclusivo a estas fotografias das camaradas da esquadra da PSP na ajuda. Locais onde os agentes da PSP descansam e pelos quais têm de pagar. Mas não fica por aqui. Estas, por exemplo, são imagens do interior da esquadra da PSP na moraria. Para além disso, a TV Record sabe que, em muitos casos, são os próprios agentes que levam material necessário para o funcionamento da esquadra, como, por exemplo, papel para a impressora e até papel higiênico. Apesar do plano de reestruturação de esquadras que o Ministério da Administração Interna já deu início, a verdade é que este continua a ser o espelho da instituição em muitas zonas de Lisboa. Legenda Adriana Zanotto